Viver era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos palcos da vida Andei pra cumprir meu destino E voltei ser menino Não encontro saída Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso sentir E seguir os meus passos Com eles Eu me sinto feliz Eu errei de novo, desculpa aí que Errei, 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 errei Aí valeu, tá quase bom É isso aí galera, bom dia pra todos vocês aí Já é quase, quase, sei lá, uma hora Uma hora não é não, mas umas onze horas já é assim Umas onze horas da manhã já é hoje Que Deus abençoe todos vocês aí Desculpa aí pela errada que eu dei na letra aí da música Mas estamos juntos Desejo de coração que Deus abençoe cada família brasileira Do Brasil e do mundo Um abração É emoção demais Estamos juntos misturados Valeu, cheiro no coração de cada um de vocês Valeu galera Aquele abraço E vamos cantar daqui a pouco Vamos cantar de novo Vamos testando a garganta pra ver Se tá bom ou se tá ruim Eu tô meio rouco hoje, mas Coisa da vida Hoje você tá bom, amanhã você tá ruim A gente vai assim, né? Desse jeito Que Deus abençoe cada um de vocês E sucesso na vida de cada um Desejo Desejo do fundo do meu coração Sucesso pra cada um de vocês aí E tamo junto galera Valeu Abraço